Boa noite pessoal, professor Pedro, mais uma aula, ainda trabalhando as grafias musicais, de grafias, apenas lembrando, grafia é todo símbolo musical, as notas musicais é o mais conhecido, e aqui temos um exemplo de ligadura, que foi o que trabalhamos primeiro, correto? Lembra disso? E hoje nós vamos falar, este vídeo e o próximo vai ser sobre repetições, ok? Símbolos que são usados para repetir a partitura, ok? Aqui, o mais popular, o professor já falou também, chama retornelo, ok? O retornelo, ele delimita uma passagem que deve ser tocada mais de uma vez, ok? Então você toca, você retorna, a palavra retornelo é retornar, ok? Se não houver uma marcação à esquerda, à direita deve se fazer o retorno ao início da música, se não tiver essa daqui, você está tocando, está no compasso 100, se não tiver essa, você tem que voltar no compasso 1, ok? Não importa, então tem que ter essa que pode marcar, se você está tocando, chegou no compasso 100, isso daqui está no compasso 10, você volta no compasso 10, está claro essa? Então esse é o retornelo, já falamos sobre ele, ok? Alguma dúvida? Só perguntar ao professor. O próximo se chama simile, ele indica que nós vamos reproduzir o mesmo tipo de compasso, ok? Por exemplo, se você tinha duas mínimas, dó e ré, e aparece isso com o número 1, você vai repetir um compasso. Se aparece com o número 2, você vai repetir dois compasso e por aí sucessivamente, ok? Então está entendido? Então chama simile, tá? Então você vai similar ao que você tocou no outro compasso, tudo bem? É mais ou menos parecido com aquele símbolo de pausa, né? O de pausa tinha uma abreviação e coloca o número 10. Este é uma abreviação para você continuar tocando o compasso que foi o anterior ao símbolo, ok? E o último de hoje, nós vamos falar sobre as chaves de volta, ou casinha, tá? As casinhas basicamente, elas estão em um retornelo. Ela determina que a passagem, nós vamos passar pela casinha 1 primeiro, antes de ir para a casa 2, ok? Então vamos lá, é este símbolo aqui, ó. Então você tem essa volta, a primeira, você voltou, correto? Quando você voltar na partitura, você não vai entrar dentro da casinha, você não vai entrar de novo, você vai pular, ok? Você vai pular, para qual? Para a casinha 2, ok? Tá claro isso, pessoal? É bastante difícil, é bastante complexo, porém nós vamos usar isso logo, logo, ok? O professor agradece a aula, agradece a dedicação de todos vocês, forte abraço e até mais!